E aí gente, preparado para o show espetáculo Asas de um Sonho? Olá, estamos diretamente aqui do Natal dos Sinos com o Ralf Cardoso, nosso secretário da Cultura Que veio conversar um pouquinho conosco sobre como é que está sendo este Natal de 2022 Ralf, como é que foi pensado este Natal durante este ano? Com a praça toda bonita, depois da revitalização Vocês fizeram vários movimentos bacanas este ano E iniciaram com o movimento Florescendo a Cidade Explica para nós um pouquinho como é que foi a ideia deste projeto Então, Florescer a Cidade é a perspectiva da gente trabalhar de maneira lúdica, de maneira afetiva A questão da paz, a questão da celebração, a questão do reencontro Na perspectiva da gente estar saindo de uma pandemia É um primeiro ano que a gente não tem restrição para poder trabalhar as atividades culturais como um todo Os eventos como um todo A cidade se coloca em movimento já desde o mês de setembro Com a Semana Farroupilha, a Hamburger Bergfest em outubro E aí no primeiro final de semana de novembro inicia uma agenda que encerra hoje, 22 de dezembro E a gente percebe que a cidade correspondeu a esse chamado Vindo para a Praça do Imigrante ao longo de toda essa programação Celebrar a vida Justamente fazer isso, confraternizar Reencontrar as pessoas É uma oportunidade de abraçar de novo Quem a gente já não via há muito tempo Tanto quanto também a gente, no caso do Natal, levou as atividades para os bairros Foram aproximadamente 25 atividades envolvendo as comunidades dos bairros Então foi montado o palco, foi levado a caravana do Natal Teve atividade de oficinas nas escolas Então a cidade como um todo fervilhou o Natal E de uma forma muito bonita hoje encerra aqui na Praça do Imigrante Celebrando a vida, fazendo com que a gente projete 2023 assim com muita esperança Dentro dessa perspectiva, Ralf, de levar para os bairros Quantos bairros foram contemplados? Praticamente todos os bairros da cidade De uma forma ou de outra as atividades conseguiram uma capitalidade importante A ponto da gente mais do que dobrar em relação ao último ano As atividades que foram feitas nos bairros Ao mesmo tempo a gente sabe que precisa ir além disso Então em 2023 a programação e as atividades comunitárias Elas já acontecem a partir do primeiro semestre Envolvendo bairros, envolvendo as comunidades escolares de uma forma ou de outra Falando com a comunidade no seu local de moradia E sempre trazendo para a Praça do Imigrante o que tem de mais imponente Que necessita de uma infraestrutura maior Porque é o ponto de convergência da cidade também É para onde a comunidade como um todo pode chegar Pode compartilhar, pode celebrar juntas aqui Porque tem acesso, tem transporte coletivo Enfim, as coisas todas funcionam mais fácil também Ok, agradeço ao secretário de cultura, então, Ralf Cardoso Que veio conversar conosco aqui diretamente para a Vale TV E trazer então já as próximas perspectivas para 2023 Olá, estamos diretamente aqui da Praça do Imigrante No Natal dos Sinos E eu vim aqui conversar com o Bom Velhinho E você em casa, já pediu o seu presente de Natal? Bom Velhinho! Como é que vai, senhor? Como é que está esse Natal? Bem, esse Natal é um Natal de alegria É um Natal de felicidade De poder alegrar todos, inclusive a população E os aqui presentes na Praça de Novo Hamburgo E essas moças aqui, tu já pediu o teu presente para o Papai Noel? Sim! Como é que é teu nome? Helena! Como? Helena! Helena! E o que é que tu pediu para o Papai Noel, Helena? Sereia! O que é que tu pediu? Sereia! A sereia! E será que ele vai trazer? Pergunta para ele se ele vai trazer Ah, o Papai Noel vai trazer presente para a tia Que tem uma agulha bonita e é uma menina que merece É uma menina simpática e deve ser muito obediente Com o Papai e a Mamãe e os seus familiares E a Mamãe é comportada, mãe? É? Então tá bom! Então ela vai ganhar presente do Bom Velhinho E essas moças aqui, como é que é teu nome? Alice e Sofia E essa é a Sofia? Alice e Sofia, o que vocês pediram para o Papai Noel? Uma boneca anda fora e para a Titi Ai, uma boneca que anda, fala e faz xixi Mas não vai te dar muito trabalho? Não! Não? Quem é que vai cuidar dessa boneca? Eu! Hum! Vai ajudar a mãe, tá treinando Pra ajudar a maninha também E essa mana aqui, o que você pediu de Papai Noel? Uma boneca Uma boneca? Ah, qual boneca que tu pediu? Não sei Qualquer boneca, tá valendo Tá sendo um presente legal Então, olha só Vamos todo mundo olhar lá pra aquela câmera Vamos dar tchauzinho e dizer Feliz Natal, Vale TV! Olá, diretamente do Natal dos Sinos Continuamos a nossa série de entrevistas E hoje eu estou com a prefeita, a Fátima Dauti Que veio conversar conosco diretamente pra Vale TV E contar um pouquinho como é que foi montar todo esse projeto de Natal Foi um ano pós pandemia, né? Fátima, nós tivemos também a revitalização da praça Que pegou também logo depois da pandemia Então a gente pôde reinaugurar E trazer todo o Natal pra esse espaço totalmente novo e revitalizado Como é que foi fazer todos esses projetos nessa gestão? Que a gente sabe que não é fácil É, tem bastante trabalho, né? Fizemos muita coisa e temos muito pra fazer ainda A cidade é algo muito dinâmico Então há sempre o que fazer e é necessário Bom, aqui na praça, a praça tá linda Tá maravilhosa Nós havíamos concluído a revitalização da praça Chegamos até a fazer a virada cultural Mas em seguida nós tivemos a pandemia E foi preciso, né? Por dois anos a gente sabe o que aconteceu Foi preciso parar tudo Então nós viemos com toda vontade esse ano Conseguimos com... Começamos, desculpa Começamos com a virada cultural Em seguida nós tivemos a Feira do Livro Tivemos a Aldeia Sesc E depois logo já emendamos aqui Com as festividades de Natal Aqui na área central E o pessoal tem vindo muito As pessoas estavam com muita vontade de participar Então esse envolvimento Eu tenho que parabenizar todos da Secretaria de Cultura Todos que estiveram envolvidos Agradecer a imprensa que teve aqui o tempo inteiro Cobrindo essas nossas festividades E lembrar que não foi só aqui O Natal teve nos bairros também Então a gente teve a caravana de Natal Que foi em cada bairro Lá nas comunidades também Fazer apresentações É pra quem não conseguia vir até aqui no centro Mas a região central ficou o tempo todo linda Esperando a comunidade hamburguense E quais as perspectivas culturais Para 2023 pela Prefeitura de Novo Hamburgo? Vamos seguir investindo na cultura A cultura é importante As pessoas precisam deste momento A cultura ela abre as mentes Ela ajuda a todos Ela alegra as pessoas A arte é muito importante na vida de todos A gente precisa de tudo Precisa muito de educação Muito de saúde Muito de cultura De cultura como eu estava falando Mas precisamos muito também das obras Da zeladoria Aí agora eu volto dizendo Cultura também tem que estar envolvida E é importante para as pessoas A gente vê até pelo número De hamburguenses E pessoas de fora Que vêm participar aqui Muito obrigada Prefeita Fátima Daqui a pouquinho Estaremos então com o espetáculo de Natal Finalizando esse ciclo De apresentações natalinas Aqui na Praça do Imigrante Diretamente para a Vale TV E até a próxima